Hello! A pedidos de uma inscrita que me acompanha no canal, a senhora Keseck, que mora em Los Angeles, um grande beijo no coração para os moradores da Cidade dos Anjos, lá na América do Norte. Eu vou falar sobre a Asclepias siríaca. Ela é mais conhecida como Willkid. É um alimento muito apreciado, quer dizer, uma planta muito apreciada na culinária, lá na região da América do Norte e cidades. Ela tem uma fonte de alimento muito, muito interessante. Muitas fibras, é um remédio, na verdade, um pronto-socorro vegetal para o nosso organismo. Olha que interessante! Ela tem mais ou menos a altura de 2 metros, ela não passa disso. Entre 2 metros, mais ou menos isso. E ela apresenta ácidos gordos, bons, para o nosso organismo. Olha que interessante! Ela tem um tratado diurético, eliminando as toxinas, eliminando boa parte do líquido que fica retido do nosso organismo, limpando-o. Trata resfriados com grande propriedade, tanto que as pessoas que se alimentam dela raramente têm um resfriado. Também há tosse e suas folhas, elas são mastigáveis. Você consegue mastigar as folhas. Apresenta muitos glicosídeos cardíacos que nós podemos tratar o ICC, que é a insuficiência cardíaca congestiva. E outras partes relacionadas ao coração, o nosso órgão coração. As suas leves toxinas desaparecem ao cozinhar. Como que nós podemos fazer? Porque ela apresenta um latex. Quando a gente quebra a folha ou parte dela, da planta, a gente percebe que ela solta um leite, um latex branco. E esse latex também tem utilidades, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas, Roger, como é que eu faço para cozinhar, para tirar essa pequena toxicidade que ela apresenta? Eu pego duas panelas, a quantidade de água necessária para aquilo que eu colhi, da planta, da milk heat. E aí o que eu faço? Eu cozinho a água e aí eu jogo primeiramente, no primeiro lance da panela com água, e eu cozinho mais ou menos uns 10, 11 minutos. Depois eu levo para a pia e tiro aquela água, descarto aquela água, certo? Escorredor, no escorredor, por exemplo, escorredor de macarrão, eu elimino aquela água na pia. Pego a planta, em si, aquilo que eu colhi, coloco na outra panela e cozinho mais uns 10 ou 12 minutos no máximo. E depois descarto essa água. Nesse tratado, nesse ritual de cozinhar na culinária, eu já eliminei todas as toxinas da planta. Voltando ao latex, que é esse líquido branco, leitoso, que ele apresenta quando eu quebro ou quando eu vou ferir a planta, esse latex serve para curar verrugas. Quando eu aplico na região, eu consigo curar a verruga. De uma semana a duas no máximo, a verruga cai. Porque ela tem essa propriedade de eliminar esse vírus, desculpa, essa bactéria que está entronizada na pele, na derme, e aí acaba eliminando. E a pele volta a ser o normal com o tempo. Utilizamos também para tumores, quando a gente ingere na culinária, ela também já vem tratando tumores, ou preventivo de tumores relacionados aos cânceres da vida. Picadas de inseto também eu posso aplicar na região, porque além dela eliminar aquela ardência, aquele incômodo, ela também faz com que aquele veneno do inseto também seja eliminado, dispersado e elimino naturalmente pelo organismo. Trato também micoses de pele com esse leitoso, com esse látex, eliminando a micose. Então foram feitos estudos relacionados à parte dermatológica, que esse látex tem grande propriedade de cura. Olha que interessante, né? Que é justamente a parte tóxica da planta. Então para você ver, a gente usa ela num todo, numa grandeza. As suas sementes também a gente pode tratar asma, infecções da bexiga e pedras nos rins. Para você ver que interessante esse tratado. Nós podemos também dilatar os brônquios. Quando a gente alimenta, a gente respira melhor. A gente tem uma oxigenação de brônquios e brônquios melhor na parte respiratória. Porque ela ajuda na dilatação dos brônquios. Oxigenando, quer dizer, trazendo mais oxigênio para aquela região. Nós temos nove tipos diferentes de esteroides naturais nessa planta. Olha que interessante, porque os esteroides, ele tem um trabalho em conjunção no nosso organismo que afetam, que intercalam e também interagem com alguns minerais e vitaminas do nosso organismo e fazem alguns trabalhos específicos também de cura natural. Olha que interessante isso. Ela trabalha fortemente contra as inflamações do nosso organismo. Se você tem uma propensão de inflamar, normalmente nosso organismo inflama de alguma forma. Só que a gente às vezes não sabe. Às vezes a gente inflama uma parte, come um alimento e melhora. A gente tem um processo inflamatório de um lado, come outro alimento ou toma um chá ou alguma coisa parecida, desinflama naquela região. É um trabalho constante e natural que a gente faz. Por isso que a gente tem que ingerir o mais natural possível de alimentos. As suas raízes têm um significado forte para a parte laxante, laxativo para o nosso organismo. Então, para você ver, se você quiser ter um teor laxativo para a parte dos intestinos, você faz também a utilização da sua raiz. Ela também tem um teor calmante, leve, mas bem interessante, né? Dá uma certa sonolência, uma certa calmaria para o nosso organismo. É antispasmódica e também trata as perturbações gastrointestinais. A parte gástrica também, né? Estômago e tudo mais. Essa parte digestória. Por ser um alimento natural, um alimento propício que traz grandes bênçãos de cura, então a gente faz essa região trabalhar melhor, com mais conformidade. Tratamos também a febre, a artrite, dores em geral do nosso organismo. Porque ela tem um processo inflamatório, então ela também elimina as dores do nosso organismo. Olha que interessante. E ela também tem alto teor de vitamina C. Muito, muito. A vitamina C a gente já sabe, né? Que é antioxidante, ela melhora o nosso organismo, ela elimina situações e trata o nosso organismo, regenera. A gente sabe que a vitamina C é uma bênção para o nosso organismo, na verdade. E também trata a cegueira da neve. Para quem mora na região, na região das Américas do Norte, e cidades que tem neve, que é aquele retorno do sol com a parte branca da neve, que incomoda a retina, incomoda a visão. Então, esse distúrbio que nós chamamos de cegueira da neve, ela também trata. Olha que interessante, né? Que bacana, né? A gente que mora num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, que é sol o tempo todo, a gente nem imagina que existe um problema relacionado com a neve, né? Uma certa patologia. Então, essa planta em si trata essa parte da cegueira da neve. Interessante. Como que nós podemos fazer? Nós temos vários tratados. Eu vou colocar até nos comentários aí embaixo, né? Para vocês verem como que eu posso fazer, como que eu posso cozinhar, como é que eu posso elaborar, como é que eu posso inventar na cozinha essa planta maravilhosa. A milky. Nós colhemos as hastes mais jovens de preferência, mais ou menos 5 centímetros, que são as menorzinhas. Você vai cozinhar 20 minutos, como eu falei, você pode usar duas panelas, que é uma forma de você interagir com águas, água e água mais limpa, né? Para você interagir e tirar essa toxina do látex. E você descarta essas águas, como eu expliquei, liberando essas toxinas. E as suas folhas, você pode utilizar, as hastes, desculpa, você pode utilizar da forma que você achar necessário, né? Você pode colocar num cozimento, inventar um prato e tudo mais. Pode utilizar, por exemplo, no lugar de... Como é que chama? Eu não lembro. Esqueci o nome. Mas tudo bem, a gente vai inventar um prato. Aí na parte dos comentários eu vou colocar depois. Um prato interessante para a gente fazer com as hastes. Nós temos as flores, as folhas e os caules. Novos de preferência também. Nós fazemos esse processo de fervura, como eu expliquei. E após isso, você vai aplicar limão, suco de limão, que é um prato bem interessante. Você vai colocar azeite a gosto. E depois você pode adicionar brócolis, aspargos, do jeito que você achar necessário. Fica uma salada muito interessante. Ou, se não, um prato frio, mas com legumes. Fica bem legal, fica bem bonito, fica bem gostoso também. Nós podemos também usar as vagens jovens. Após o cozimento que eu me expliquei, você introduz ela no feijão, você introduz ela no arroz. E você faz um prato também com essa mistura de vagens. Bem legal. E fica bem gostoso. Viu? Com arroz fica muito, muito gostoso. E as flores, que também você pode utilizar no arroz. As flores, a mesma coisa. Só que os botões, a gente colhe os botões fechados. Saindo do verde, saindo de verde para maduro. Que é mais ou menos, é nesse, como é que eu posso dizer? Nesse intervalo, né? Do botão verdinho, começar a ficar da cor da flor. Mas não abrir os seus botões. Nesse intervalo, nesse processo, você pode colher as flores. E você vai fazer o tratado das panelas, como eu expliquei, 10 e 10. Aí você elimina o látex. E aí você pode utilizá-lo depois em sopas, estufados, guisados. E até mesmo no arroz, como eu já disse. Então são pratos. O estufados é um prato. Guisados, outro prato. Então eu posso utilizar dessa forma. Mas depois que eu eliminar as leves toxinas que elas apresentam. Ou você pode fritar. Eu cheguei a ver num vídeo que depois que esse ramo de flor, aquelas flores, um monte de florzinhas, depois desse processo todo, a pessoa colocou num prato e passou manteiga. E depois comeu, né? Pegou com a própria mão e comeu com manteiga. Deve ser assim muito gostoso. Eu já comi uma vez. Faz muitos anos, fazem muitos anos, que eu comi. Que eu cheguei até a viajar pra uma cidade específica e eu comi. Mas eu comi com arroz. Até perguntei, né? Se eram vagens. Tava tendo a lembrar o nome. Vagens. Eu perguntei, são vagens? Não. São flores e essas flores, elas são da Milk Heat. Aí eu tentei pesquisar, mas não fui muito a fundo. Mas agora, como indicação no vídeo da senhora Keseck, eu estou passando pra vocês essa informação. Gente, as clépias ciríaca é muito interessante. Eu não procurei por aqui. Por aqui deve ter sementes, mas não a planta em si. Deve ser muito difícil encontrá-la. Mas na América do Norte, lá nos países altos, né? Estados Unidos, a gente encontra muito esse prato. Muito. Em muitos restaurantes. É uma prática normal e você é acessível e você encontra em todos os lugares. Você encontra até já cozida, pré, alguma coisa em mercados, pra você já fazer os pratos em casa. É mais prático. E você pode também ter em casa, em vasos, em canteiro, porque é fácil de cultivo. Bom, essa é uma ideia bem interessante, bem gostosa e bem saborosa. Gratidão por me acompanhar e até o próximo vídeo. Até lá.